E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena começando mais um vídeo pra vocês, então já vai deixando aquele gostei maroto pra fortalecer o vídeo Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo Galera, hoje nós iremos fazer um teste muito insano aqui em Cyberpunk 2077 O que acontece galera, se a gente tirar a roupa do personagem e sair andando pelas ruas de Cyberpunk? Isso é o que iremos ver Então, vamos lá galera, aqui família, é um espelho, ó, ó, tem um gatinho ali dando tchau Vamos lá Vamos olhar aqui pelo espelho, quando vocês podem ver, a minha personagem aí está com, né, com roupa Beleza, dá pra sorrir, observar, observar, não, ação bloqueada, beleza Vamos fazer o seguinte galera Vamos entrar no... esse barulho aí O que que aconteceu? Olha aí a cidade galera Vamos fazer o seguinte Vamos aqui no inventário E vamos tirar a roupa da personagem galera Ó, vamos lá Aqui Vamos desequipar Ó, tiramos Vamos fazer o seguinte aqui também, ó Desequipar Vixe, as calças agora Ó Desequipar também Vixe, marido Ó A personagem aí já está pelada, certo Então vamos lá Vou olhar aqui pra baixo Ó Como vocês podem ver Parece que ainda está de... está tipo de calcinha galera Ó Vamos fazer o seguinte Olha aí Essa aqui galera É o jeito que a personagem vai sair pelas ruas Beleza? Vamos lá galera O que que vai acontecer, hein Abri a porta aqui Tô com... tô com vergonha galera Tô com vergonha Ó, a primeira mulher que tá vindo ali O cara nem viu A mulher tá quase sem roupa também, véi Olha, eu tô esperando uma amiga Vixe Vamo lá galera Vamos andar por aqui Vamo ver se vai acontecer alguma coisa Polícia de Night City, abra uma porta Barry Barry, a gente sabe que você tá aí Vemos aqui pra te ajudar Ó Vamo olhar pra policial aqui Para com essa merda Abre logo A gente tá aqui de boa Só isso Tem um tempo que a gente não tem notícia tua Policial nem aí galera Até parece que é uma coisa normal aqui em Night City Vamo ver com os bombadões aqui Ó, o bombadão tá olhando Mas Não fez nada Que loucura galera Opa, alguém me chamou Umas semanas aí Achei que tu tinha saído da cidade Tive uns probleminhas O de sempre Aposto que um equipamento ajudaria Que tal? Vamo deixar pra próxima Tô correndo hoje Galera, até o momento não aconteceu nada Vamo... Vamo sair... Pra rua agora Ó os policiais aqui Que que rolou? Moro aqui em cima Então dá meia volta E para de se meter no pior dos outros Caraca, amor Pessoal Agora estamos aqui na rua, hein Vamo ver se a galera vai Vai achar ruim Se liga só Isso aí não é problema meu Ixi, essa aí não quer nem saber É? Que que tá rolando pelo mundo? E aí? Tudo certo? O que deu em você? Galera, até o momento O pessoal Nem pá pra mim Tá parecendo até uma coisa normal Ó os carrões, cara Vamos na rua agora Agora Na rua pode ser B.O. Galera E aí pessoal Vixe, uma criança Galera Olha só Vamo falar com ele Pra ver Vixe Nossa, essa aqui Olha só pra ela Essa aqui tá doente Mas que gracinha Ó Ela percebeu Leve esse rabão Pra outro lugar Clima de bosta, né Ó A única que Que coragem, hein Aí ó Galera Essas aí Identificaram a gente Viram que Não posso falar Que é um androide Eles não curtem isso E aí O que foi? Olha por onde anda E aí Ô bravão Ação é melhor Do que reação É Saudações Vamo ver aqui Com esse aqui Ficar encarando é ruim Sabia disso? Ih, meu É Levando uma ainda Vamos ver Vamos ver Isso aqui É Que que tá rolando Pelo mundo Vixe Olha esse aqui Coitado Calma aí Tô acordando Galera O pessoal Nem liga Praticamente Vamo ver Esses aqui Que tá Vixe Que foi, cara Se assustou Que foi Que foi Vamo ver Essa Vixe Que língua Que você tá falando Que eu nem sei Vamo ver Se a gente consegue Parar o trânsito Galera O farol tá aberto Esperava ir um carro Aí E aí Caraca Invasão Invasão de veículo É possível invadir veículos E aí Querida Oh Para o caminhão Meu Deus Quase morreu atropelado Caraca Qual o tamanho Qual o tamanho desse carro Aqui E aí Pessoal O que vocês acharam Do meu corpinho Nada Deixa eu ver O que dá pra fazer Assumir controle Não dá Vamo ver Isso aqui Galera É o seguinte Cês viram aí Nossa E esse cara Bugadão Caraca Galera Galera Cês viram aí Que algumas pessoas Identificam Que a personagem Tá sem roupa Fala tipo Ah Você tá desse jeito Aí Não sei o que Outros nem ligam Então É comum Andar aqui na cidade De Night City Nossa Vamos subir Em algum lugar aí Que o barulho Tá duro Então é comum Galera Andar na cidade De Night City Sem roupa Que nem A nossa personagem Aqui Então eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham curtido aí O vídeo Se você curtiu Já deixa aquele Gostei maroto Pra fortalecer Se você não for inscrito No canal Se inscreva Mas ativa o sininho Para não perder Nem o vídeo Até o próximo vídeo Fui